Estamos convidando você, segunda-feira, 18 horas, nos Arcos da Lapa. A gente vai estar fazendo um grande comício com Marcelo Freixo e Luciana Boitê. Vamos que vamos, com Freixo e Luciana. Vamos que vamos, porque é preciso e possível colocar Marcelo Freixo e Luciana Boitê. No segundo turno das eleições, precisamos de você, na Lapa, rumo ao segundo turno. Segunda-feira, dia 26, nos Arcos da Lapa. Vamos todos participar, vamos todos para a Lapa. Vem para a Lapa, vem para a Lapa você também, vem.